Nesta quarta 10h30 da noite no SBT Hoje Para embarcar nesta loucura É preciso encarar muito treinamento Arrume a bagunça do escritório Deixe a correspondência em dia Tente se equilibrar nas tarefas mais divertidas da TV E boa viagem Vai pedir pra sair? Cante se puder Hoje 10h30 da noite no SBT Nesta quarta Para embarcar nesta loucura É preciso encarar muito treinamento Cante se puder Nesta quarta 10h30 da noite no SBT Hoje Para embarcar nesta loucura É preciso encarar muito treinamento Cante se puder Hoje 10h30 da noite no SBT O SBT O SBT A O SBT